Bom dia meu povo, bom dia gente, meus amigos e minhas amigas inscritos aí no canal do Zé Caílinho, tá? Pessoal, hoje vamos fazer aqui, tentar fazer uma pequena manutenção aqui, tá? Nós estamos, nós estamos com problema, ontem eu cheguei de viagem, fui para Itajubá Hoje é sábado, viu? Dia 18 de maio de 2019 E eu fui para Itajubá ontem e voltei e eu tive que andar aí quase que 100km sem embreagem, tá? Só no tempo do motor, por quê? Foi baixando o pedal da embreagem, foi baixando ali faz tempo já, né? Isso aí é manutenção que a gente tem que ver Estava ruim de engatar a primeira marcha, né? E ruim de engatar a ré Então para você engatar a primeira, você tinha que pôr a segunda ou a terceira primeiramente Para depois você jogar na primeira, aí engatava, beleza Mas estava trabalhando assim, vamos indo, né? E ontem começou a ficar ruim, 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 ruim Para engatar eu vindo, peguei e resolvi Falei, não, eu vou no tempo embora Antes de danifique mais alguma coisa, ficar forçando a alavanca, essas coisas Então eu vim no tempo Andei quase 100km Sem utilizar a embreagem Aqui dentro da cidade, era quase meia noite que eu cheguei Aqui dentro da cidade a gente A gente teve que parar em alguns semáforos, né? Aí tinha que parar, desligar o caminhão Pôr primeiro e dar a partida engatado, né? E sair para chegar até aqui Bom, vamos tentar ver o que pode ser Tá bom, pessoal? É isso aí Me acompanha aí Primeira coisa que a gente tem que ver, pessoal É... É a... O óleo da embreagem, tá? Então, o óleo da embreagem Ele fica... Aqui, ó, a gente tem que descobrir essa... Espero que vocês estejam vendo aí, tá bom? Temos que descobrir isso aqui Perdão aí Câmera da cabeça aqui Temos que descobrir isso, ó Tirar aqui E aqui tem uma tampa, tá? Eu cheio de moeda Troco de pedágio E aqui fica o reservatório de óleo da embreagem, tá bom? Então, vamos ver Não, o óleo tem O óleo tá beleza Tá ali no nível Acima do nível Um pouquinho até, tá bom? Então, não é óleo Não é questão de Fluído Ok? Depois a gente arruma isso aqui Então, vamos ver Outra coisa Agora Ok, meu povo? Vamos descer ali Ai Depois a gente arruma Tá bom, gente? Eu vou tentar Isso aqui, ó Eu vou abrir aqui Porque eu vou ver no pedal Que jeito que é ali Porque eu ouvi dizer que tem uma regularzinha ali, tá? Então eu vou ver no pedal Ali dentro Que jeito que é Então, pra isso Eu vou abrir Essa tampa Ai Tá? Abri essa tampa aqui, ó Aí daqui a pouco Eu mostro pra vocês, então Desmontei, tá? Tirei a tampa Aqui tá o cilindro Cilindro da embreagem Ok? O caninho que desce do reservatório Vou mostrar aqui Aqui Tem essas duas porcas Esses dois prisioneiros Eu tirei Gente, mas pensa num trabalho, hein? Olha aqui Tô colocando já, tá? Pensa num trabalho É porca de pressão Ok? Só de Nem um quarto de volta Dá cada vez que você põe a chave, hein? Tá? Não tem espaço, né? Tá, mas eu consegui tirar Paciência Meia hora cada porca dessa Tá, beleza? A de cima eu já apertei Tá bom? E aqui, ó Não sei se tá dando pra vocês verem aí Realmente o pedal aciona Uma haste dentro desse cilindro Tá? Então, e realmente Segundo me falaram Nessa haste tem Uma porca com regulagem Gente, mas isso aqui é original Se eu vou esticar essa haste aqui Uma hora que eu precisar trocar a embreagem Já vai ter que mexer aqui de volta Pra voltar Então nós vamos mexer lá embaixo Tá? Tem um lugar lá também Que eu vou mostrar pra vocês Que põe o calço Isso é um mecânico Que faz manutenção pra mim O Toninho Me falou, tá? Aí tem um jeito De pôr o calço Lá no garfo da embreagem Pra acionar um pouquinho mais Tá bom? Então é isso aí, pessoal Eu vou Terminar de apertar aqui Ai Ai, não vai mesmo É porca de pressão, tá? Aqui, ó Só de Golinho em golinho Já já nós termino de apertar Tá bom, gente? Aí depois eu vou mostrar pra vocês Lá embaixo, né? O lugar da embreagem Que jeito que a gente põe o calço lá Ok, meu povo? Enquanto eu vou apertando aqui Vocês vão aguardando por aí Ai É complicado É muito apertadinho Os locais Pra se trabalhar, né? Tá bom? Daqui a pouco a gente volta Até Ok, meu povo Dando prosseguimento agora aí, ó Acabamos de Dar uma pequena regulagem aí, tá bom? Na embreagem Não tá do jeito que eu quero ainda Mas vamos ver se vai engatar Opa, opa, opa Vamos ver, né? Vamos ver, né, meu povo Se vai dar certo Não tá do jeito que eu quero ainda 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 subiu um pouquinho de rádio ficou joia joia não se esqueça de deixar seu muito obrigado e até lá faça você mesmo